Música Esta é a quinta caminhada da família Geripe. Um momento de congraçamento, um momento em que nós vamos demonstrar todo o nosso entusiasmo pela Geripe. Andar pelas nossas dependências e gozar de tudo aquilo que esse espaço maravilhoso oferece para todos nós. Música A importância da atividade física é a prevenção de doenças, né? Porque eles ficam muito sedentários, perdem muita massa magra, né? Então a atividade física ajuda a ganhar mais massa magra, mobilidade, articulações, né? E melhora muito o condicionamento físico, a autoestima, a socialização, né? Então eu acho que o idoso precisa muito disso. Música 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 Música